Cesta de Música Hoje ela é no Brasil Aonde ela é? Hoje ela é no Brasil De Copa em Copa Hoje ela é no Brasil De Copa em Copa Hoje ela é no Brasil Aonde ela é? Hoje ela é no Brasil Aonde ela é? Hoje ela é no Brasil Abaixo de Deus Acima de tudo é o país Mãe que acolhe e recebe Todos os continentes Juliana Valadares De Copa em Copa É a música que abre o novo disco Brasil em Copa Muito obrigado por você estar no Cesta de Música Aqui hoje, prazer a sua companhia Eu agradeço e o Brasil em Copa agradece E você está muito bem acompanhada Presente nos músicos que te acompanham Nesta noite É comigo mesmo Paulinho Saviani Regena essa percussão Ele que assina o arranjo do CD Brasil em Copa Nesse da bateria aí Da escola de samba Qual que é o nome mesmo, Paulinho? Da Águia de Ouro Apresenta os dois pra mim, por favor Do meu lado aqui Do meu lado esquerdo Tem o Siba Que também é ritmista da nossa escola Da bateria que eu faço direção Parte da direção O Anderson Cicinho Cavaquinista também da escola E eu, Andrés Estou aqui como violonista convidado Andrés Teixeira Andrés Teixeira E também está aqui conosco A compositora das músicas ao seu lado Marília Boa noite Abaixo de Deus Acima de tudo É o país-mãe Que acolhe e recebe Todos os continentes Abaixo de Deus Acima de tudo É o país-mãe Que abraça seus filhos E toda essa gente De Copa em Copa Hoje ela é no Brasil De Copa em Copa De Copa em Copa É a primeira música do novo disco Da Juliana Que é o Brasil em Copa E o disco inteiro É dedicado à Copa do Mundo? Todo voltado à temática do futebol Do Brasil Da torcida Do povo Da riqueza que é o nosso povo E da felicidade que vai ser essa Copa A riqueza do povo está Aonde ela está Está na coragem desta nação De Copa em Copa Hoje ela é no Brasil De Copa em Copa Hoje ela é no Brasil Aonde ela é Me diz uma coisa Juliana Como é que surgiu essa ideia? Olha Na verdade O impulso assim Criativo Inicial Veio até da Marília A gente fez o primeiro samba Brasil Meu Hino de Amor Eu achei que fosse ficar por aí O samba foi tão forte Que deu vontade de continuar Ela olhou para mim e falou assim Vamos fazer um CD inteiro Vamos fazer quantos são os jogadores O número de faixas Então é um CD com 12 sambas E a gente abordou Todo o universo O emocional do jogador No passista da bola A alegria de dançar Que vem aquela coisa que o O Eymar dança no final do jogo Foi até uma homenagem O De Copa em Copa Que é para abrir Para dizer Bem-vindos Vamos festar Sejam bem-vindos Que é uma música Que dá boas-vindas Para todos os visitantes Que vão vir E por aí vai Para que brigar Contra a violência Nos estádios Na terra iluminada Sejam bem-vindos Na casa dos brasileiros Estamos com saudade De vocês Sejam bem-vindos Na casa dos brasileiros Estamos com saudade De vocês É maravilhoso Esse gramado A maior beleza De se ver Uma grande família O maior espetáculo É o futebol Só ele tem o dom De unir O mundo inteiro Na casa dos brasileiros Como é que é? Você faz letra Ela faz música Ela faz letra Você faz música Qual que é a parceria? Conta Marília As letras São inspiradas Na Na grande energia Do que Está acontecendo hoje Então Para que brigar Se o estádio Está tremendo Por você Que bacana Então essa É a maior emoção Para um jogador Para quem assiste Para quem torce Do lado de fora Você é torcedora De que time Marília? Não pode falar? Brasil E você Juliana É galo Qual que é? Está no outro Está morto A maior beleza De se ver Uma grande família O maior espetáculo É o futebol Só ele tem o poder De unir O mundo inteiro Na casa dos brasileiros Sejam bem-vindos Na casa dos brasileiros Somos com saudade De vocês Sejam bem-vindos Na casa dos brasileiros Somos com saudade De vocês O futebol é Onde o brasileiro Ele extravasa mais Os outros jogos Os outros esportes Estão crescendo a cada dia Mas é aquela coisa Da pelada Descontração Que tem o futebol E a liberdade De expressão Corporal no futebol Retrata mais O jeito de ser Do brasileiro Então Vem aquela coisa Do que todo mundo conhece As paixões As duas paixões Do Brasil E do brasileiro São O samba E o futebol E eu como brasileira Não tenho como amar os dois Reuniu as duas coisas Brasil 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 Porto guerreiro Mandigueiro de valor Brasil 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 Sua grandeza É um hino de amor Brasil 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 Acreditamos Sem temor Quem é que faz a graça Encantar toda a massa Que faz surgir O esplendor Quem é que faz a graça Encantar toda a massa É minha gente Sim senhor Ó meu Brasil Nós temos aqui Violão Cavaquinho E na percussão O que você traz aí Paulinho? Aqui eu trago pandeiro Trago caixa O ciba O ciba Retantanzinho Retantanzinho Não desculpa Tantanzinho E tamborim Tantanzinho Eu não conhecia Tantanzinho é o famoso rebolo Pra uns rebolos Pra outros tantanzinhos É aquele surdo Surdo Aquele comprido Que fica deitado no colo Isso É um tantanzinho Ele é da família da timba Antigamente era timba Que ele era um pouco maior O corpo um pouco maior Agora Agora ele é um pouco menor Mas tem mais ou menos A mesma linha da timba Tantanzinho O que existe de instrumento É uma coisa que a gente não imagina É uma gama bem grande Bom Você fez os arranjos do CD também Certo E aí no CD tem toda essa turma Ou é um grupo maior? Isso No CD tem um instrumental maior Um pouco mais pesado Em algumas das faixas Tem o samba rasgado Com toda a formação Dos instrumentos De uma bateria Surdos Caixa Repnique Tamborim Cuíca Gogô Gansá E aí tem alguma das faixas Que é uma percussão Um pouco mais leve Mais samba Alguma coisa Tem uma outra faixa Que é mais dolente Aí já é a percussão Um pouco mais leve Mas em si Vem toda a linha Dos instrumentos Mais típicos do samba Aparece nesse disco E canta toda a massa É minha gente Sim senhor Brasil, Brasil, Brasil Tanta emoção Vê-lo jogar Brilhantar Com seu talento A ginga Faz acelerar Os corações Breve lamento Das multidões Que esperam Por esse momento Das multidões Que esperam Por esse momento Vai! Rola na trave O que é que tem que guiar Você vai ver Nessa rede Vai lançar Rola na rede O que é que tem que guiar Chegou a hora Da torcida Delirar Rola na trave Que é que tem Que é que guiar Você vai ver Essa rede Vai lançar Ô Juliana Você compõe Há quanto tempo? Comecei a compor Com uma banda Que eu tive Chamada Senhor Barata Senhor Barata Lá em Minas Ou aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo Porque você Lá em Minas Porque você me disse Que é mineira De Belo Horizonte Aqui em BH Eu fazia bastante samba Com o pessoal Da turma Da minha irmã Da engenharia Depois tive uma banda Participei de uma banda Até como tecladista Chamava Maloca Você toca teclado? Eu sou pianista Olha que bacana Você tem uma formação clássica Então né? Tenho Tenho uma formação erudita Fiz piano erudito Na UFMG E veio parar no samba Isso O samba sempre foi BH Aqui eu não conseguia Aqui eu vim Pra trabalhar No teatro municipal Falou Agora eu vou ser lírica Só que na primeira noite Que eu saí na Vila Madalena Eu fui conhecer um amigo Que chama Fred E já entrei nessa banda Do Seu Barato Então realmente Os meus planos De abandonar o popular Não deram certo Então comecei a compor Nessa banda Que era Era que estilo que era? Era rock progressivo Depois virou psicodélico E depois eu lancei A banda acabou Eu lancei o CD Vem Cá Em 2011 Aí o seu primeiro trabalho solo Trabalho solo Composições suas também Algumas composições minhas Então esse CD Foi lançado em 2011 Aqui em São Paulo Tem músicas do Moisés Santana Da Vanessa Bumagini Tem uma regravação Da Feira de Mangáio Que a Clara Nunes Imortalizou E... Você já tava se aproximando Mais do samba Nesse disco? Já tava Mas eu nunca sumi Fazer só samba Não Achava que o samba Ficasse lá no Judo Pandeiro Não a Juliana Valadares Entendeu? Fiz o DVD Decifrável ano passado Lancei o DVD Decifrável E agora Resolvi abraçar o samba E me entregar de cabeça Porque o samba Não dá pra fazer meio termo É ou não é, Paulinho? Meio termo não dá, né? Tem que fazer com coração Na expansão da felicidade Que todo o povo se une Em uma só voz Em uma só voz Em uma só voz Na expansão da felicidade Gritando go, 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 go E não tem preconceito não Entre os eruditos Quando fica sabendo Que você toca samba Canta samba O pessoal até... Eles já estão acostumados comigo É Eles entram no samba A gente já fez uma roda de samba O pessoal do teatro Já fez uma roda E chamava Eruditos Populares Ah, que bacana Nunca mais chamaram a gente Outra vez pra cantar samba, né? Go, 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 go Go, 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 go É na batida do samba É na jogada mais linda Que o corpo ginga e balança Na ginga O jogador quer sambar É na batida do samba É na jogada mais linda Que o corpo ginga e balança Na ginga O jogador quer sambar O jogador quer sambar Mas é de arrepiar Mas é de arrepiar Esse passista da bola Que vai e vem E perde toda a história Mas é de arrepiar Esse passista da bola Que fez o trampa Sua grande escola É na batida do samba É na jogada mais linda Que o corpo ginga e balança Na ginga O jogador quer sambar É na batida do samba É na jogada mais linda Que o corpo ginga e balança Na ginga O jogador quer sambar E quando ele chega de mansinho Sem querer ser diferente E não se fazer notar De repente Toda a gente com carinho Numa grande explosão O seu nome quer gritar Mas só depois que a bola entrar É na batida do samba É na jogada mais linda Que o corpo ginga e balança Você já nos disse que tem uma formação erudita Que toca piano, toca teclado Compõe principalmente no piano Como é que é isso? Não, é mais no violão Justamente porque eu não sei tocar violão E então Eu tiro aquela coisa de controlar Sabe? Por isso que funciona legal no violão E você compõe letra e música ao mesmo tempo? A maioria das vezes E a Marília te trouxe algumas letras também Ela mexe muito nas suas letras, Marília? Ela não Não É uma licença poética Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Mexi demais Ela mexe nas minhas? É claro, acho que é parceria, né? Isso que é parceria Como é que é? Mas teve letra que ela não deixou mexer não Ah é? É Que ela já te entregou e falou Não altera nada Não altera nada Por exemplo Não posso mexer Não E quando ele chega de mansinho Sem querer ser diferente E não se fazer notar De repente Toda gente com carinho Numa grande explosão O seu nome quer gritar E quando ele chega de mansinho Sem querer ser diferente O que é mais difícil? É fazer música pra uma letra pronta Ou fazer letra pra uma música Que já esteja pronta? O mais difícil é quando você faz algo Desconectado da inspiração Entendi Seja letra, seja música Quando você força a barra Ah, eu preciso fazer Ou então aquela pessoa Ah, eu preciso fazer essa música Essa música vai dar certo Ela vai fazer sucesso Ah, tá na moda esse negócio Ah, tá todo mundo falando assim Então deixa eu fazer uma Você vê que aquele treino Não tá rolando, né? Quando é espontâneo E o Aí que você trabalha o espontâneo É natural Aí é fácil Seja letra, seja música Poesia, livro Qualquer coisa que você for fazer Até amar, né? Tendo inspiração É O jogador quer sambar Mas só depois que a bola entrar A nossa festa vai começar E toda alegria vai se espalhar É o momento do grande encontro Uma linda junção Nação com nação Cada batida no peito Cada pó com o seu jeito O mundo inteiro A chama vai brilhar Teremos vida em nosso campo Nosso grito e nosso grito É pela paz É ela, é ela que nos faz torcer É ela que nos traz você É ela que faz acender É ela que nos faz você É ela que nos traz você É ela que faz acender A nossa festa A nossa festa Vai começar E toda alegria vai se espalhar É o momento do grande encontro Uma linda junção Nação com nação Cada batida no peito Cada pó com o seu jeito O mundo inteiro A chama vai brilhar Teremos vida em nosso campo Nosso grito e nosso grito É pela paz É ela, é ela que nos faz você É ela que nos traz você É ela que faz acender É ela que nos faz você É ela que nos traz você É ela que faz acender A ideia de vocês é levar uma mensagem de paz para os estádios É mais ou menos isso, Marília? Isso É levar a paz, o amor e o carinho do brasileiro Isso é muito importante Porque todos nós amamos muito o Brasil E isso está nas letras de vocês, não é, Juliana? Ah, eu acho que está nas letras Nos acordes No toque do Paulinho No violão do Fred Do violão de sete do Wesley Na mixagem do André Ferraz E no projeto do Joel Reis E da Carol Gentil É projeto gráfico Muito bonito E no site da Liliane Silva Então, todo esse amor Que o brasileiro sente no coração Está nesse trabalho aqui Nosso grito, nosso grito É pela paz É ela, é ela que nos faz você É ela que nos traz você É ela que faz acender É ela que nos faz você É ela que nos traz você É ela que faz acender Acender a vida Acender o amor Força que faz o mundo girar A realidade se acende No desejo de sonhar A realidade se acende No desejo de sonhar Se o pessoal estiver gostando aí do CD Quem quiser comprar Tem uma loja virtual no site Pode comprar na Avenida Turmalina No número 21 Aqui em São Paulo Já já está nas lojas Vai estar no catálogo da Livraria Cultura Daqui mais ou menos uma semana Vai ser distribuído Está sendo distribuído pela Tratore E a venda digital Que site que é? É pela Tratore também Pela Tratore No seu site tem as informações também Brasil em Copa Vai ter Direitinho lá É o site Vamos repetir aqui Brasilemcopa.com.br .br E você também tem a página no Facebook Juliana Valadares Que pode servir para mais informações Cesta de Música E você também tem a página no Facebook 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 E você também tem a página no Facebook